E olha, foi adiado para 3 de agosto o retorno do atendimento presencial nas agências da Previdência Social. Vamos falar com o Daniele Popov, ela conta os detalhes pra gente. Dani, bom dia! Oi Renata, bom dia, bom dia pra você e a todos. É isso mesmo, e com o adiamento do atendimento presencial, aquele atendimento exclusivo por meio dos canais remotos, ele fica prorrogado até o dia 31 de julho. Só que esse atendimento pelos canais remotos, ele vai continuar enquanto o retorno das agências é feito gradualmente, já que o horário de atendimento nas agências será reduzido. A partir do dia 3 de agosto, também retornam as perícias, a avaliação social e a reabilitação profissional. E hoje foi publicada também no Diário Oficial da União a suspensão do recadastramento anual de aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis até o dia 30 de setembro. Essas pessoas, elas precisam ir pessoalmente às agências onde tem conta para provar que estão vivas, para fazer esse recadastramento, Renata. Dani, como é que está o calendário do auxílio emergencial? Quem recebe hoje? Olha Renata, hoje o saque será liberado para os nascidos em março. Esse dinheiro, ele já foi depositado, mas hoje cerca de 400 mil pessoas poderão sacar o benefício nas agências.